Mano, o chefe virou uma anomalia. E que que é? Ah não. Ah não, mano, eu tô cercado. Eu tô cercado de anomalias e agora eu vou morrer. É o jeito. Tem alguém ali. Mano, meu Deus. Corre, eles estão vindo, velho. Corre. Mano, as anomalias estão seguindo a gente, mano. Mano, meu Deus, velho. Mano, corre, mano. Mano, a gente tem que achar alguma saída, não é possível. Aqui tá cheio de gás, mano. Aqui, vem. Vem, vem, vem. Aqui. Não. Meu Deus. Ah não, velho. Abre porta, vem. Vem, cadê ele? Aqui, vem. Rápido, 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 rápido. Vai, abre. Meu Deus. Uma anomalia se soltou. Vamos correr daqui, mano. Meu Deus. Corre, 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 corre. Eu tô sem nenhuma arma, mano. Meu Deus, é sério. Corre, vai. Mano, a gente precisa se esconder, velho. Mano, corre, mano. A gente tem que correr. Vem, vem, vem. Ah não, ele não veio. Vem, vem, vem. Vou tampar com barricadas. Vou tampar com barricadas. Vai, 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 vai. Corre. Vai, vai, rápido. Sobe essa escada. Ah, meu Deus, mano. Corre. Vai. Ainda bem que tem um helicóptero aqui. Vai, vai, vai. Corre, mano, rápido. Mano. Meu Deus, a gente conseguiu fugir. Ainda bem. Caraca. Meu Deus. O quê? Como assim eles pegaram a helicóptero? Não, isso não faz sentido. As anomalias são tão inteligentes que conseguem pegar um helicóptero. Como assim? Ah não. Mano, isso é péssimo. Muito péssimo. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Vai mais rápido. dar uma calçada, gente. Mano, eu acho que o helicóptero dele está dando erro, mano. Meu Deus, ele vai alcançar a gente. Corre rápido. Vai. Mano, entra em algum lugar. Sei lá, mano. Só faz alguma coisa. Meu Deus, o Brookhaven está atacado. Vai em algum lugar secreto. Abaixa nessa montanha. Abaixa nessa montanha aqui, mano. Chega nessa montanha. Abaixa nessa montanha até chegar nela. Vai. Aqui não. Não. Ai, meu Deus. Meu Deus, o helicóptero caiu. Caraca, o helicóptero caiu. Ele está danificado, mano. Meu Deus, você está bem? A agência foi tomada pelas anomalias. Precisamos de uma nova base urgente. Precisamos de uma nova base urgente. Vamos sair daqui. Eu acho que eu tenho armas em meu bolso, mano. Eu acho. Eu espero que eu tenha. Achei uma. Ufa, ainda bem. Eu acho que deve existir. Ah, não. Não é possível. A gente tem que correr daqui, mano. Ainda bem que eu tenho um carro, mano. Corre, vem, 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 vem. Corre, corre. Mano, pega um carro. Sei lá, vai. Aqui. Um carro, vai. Corre. Rápido, rápido. Meu Deus, ela está aqui. Não, 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 não. Ah, mano. Vem, 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 vem. Corre. Ah, não. Não. Mano, eu vou apontar a arma. Eu vou ir aqui em cima, mano. O carro destruiu o anão. O que agora a gente faz, velho? Mano, o que está acontecendo? Mano, é o aranha, mano. É o nosso chefe, o aranha, mas... Pera, ele está falando, me salve. Ah, meu Deus. Será que está acontecendo alguma coisa? Vamos fugir logo. Vamos fugir logo, velho. Antes que aconteça mais alguma coisa de ruim. Vamos, 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 vamos. Vamos entrar nessa cabana. Ai, meu Deus. Mas eu vou fugir daqui, mano. O mais rápido possível. Eu tenho que fugir daqui, né? É sério, a gente tem que encontrar alguma nova agência, sei lá. Ah, a gente tem que fazer alguma nova agência que seja muito secreta. Vamos, mano. Ele está aqui. Olha que rápido. Vamos fugir, mano. Pera, ele ficou? Não, ele não ficou. Vamos fugir daqui. O mais rápido que for. Meu Deus, mano. Meu Deus, a gente tem que achar alguma nova agência, mano. Sei lá. A nossa agência foi invadida. E não tem mais pra onde fugir. Pera. Achei... A gente... A gente... Achou um humano? Você está bem? Mano. Mira a arma pra ele. Mira a arma pra ele. Mira a arma pra ele. Ele pode estar infectado. Ele pode estar infectado, mano. Meu Deus. Ai, meu Deus. O chefe que virou a anomalia me deu isso. Um taser. Caraca. Mas talvez será que... Vire um de... Vire um de nossos agentes. Vire um de nossos agentes. Rápido, mano. Entra no carro. Vire um de nossos agentes. Porque... As anomalias tomaram conta de tudo. E a gente precisa de algum novo lugar. Sei lá. Eu vou procurar um lugar por aqui, mano. Eu vou estacionar o carro bem escondido aqui pra que eles não vejam. Ok. Parece que esse lugar... Tá indo... Interessante. Mas talvez não tenha nada de interessante que a gente possa... O que é isso? O que é isso? Que lugar estranho. Meu Deus, mano. Mano, que lugar esquisito. Ah, deixa eu ligar a luz aqui. Ei. Isso. Pode ser a nova agência. Eu espero que não apareça nenhuma anomalia aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Apareceu algum vulto aqui. Mano, que esquisito. Eu acho que eu vou ligar a minha lanterna da minha arma. Tem alguma coisa aqui. Não é possível. Eu vi um vulto. Vamos explorar esse lugar. Meu Deus, eu espero que não apareça nada aqui, velho. Cara, não tem nada aqui. Eu acho que eu tô ficando doido. Eu espero que não aconteça nada aqui, velho. O que? O que é isso? O aranha com anomalia. Como assim? O que é isso? Atira. Ah, mano. Ele sumiu. Ah, droga, velho. Meu Deus. O que que tá... Ai. Meu Deus, mano. Mano, é... É, eu espero que não... Vamos começar a fazer a agência. A nova agência. Vamos começar a fazer a nova agência. Coloque luzes aqui. O que? O que? Como assim? Ah, não. Meu Deus, velho. Meu... Mano, meu Deus, mano. Atira. Atira. Rápido, vai. Sumiu. Ah, meu Deus. Vamos construir essa agência logo. Vamos construir a agência logo. Vamos construir a agência logo. Peguem os próprios e coloquem as luzes. Eu já vou colocando as luzes aqui. Vamos colocar luzes. Vamos colocar luzes. Por aqui. Pra ficar bem iluminado. E não ter algum problema. Vamos colocar luzes aqui. Pra ficar bem iluminado, cara. É. Parece que eu acho que assim tá bom. Tá bem bom assim. A iluminação, ó. Tá bom. Até. Agora eu coloco o resto aqui. O resto aqui. Colocaram em cima. Oxi. Coloca mais uma aqui. Ai, ai. Agora mais um. Mais uma por aqui pro final. Pronto. Tá bom. Perfeito. Perfeito. Essa vai... A partir de agora. De agora. Irá ser a nova agência. Irá ser a nova agência. Mas vamos a caça. A caça de anomalias. Mas vamos a caça de anomalias. Mas vamos a caça de anomalias, mano. Eu tenho essa moto aqui. Tem essa moto aqui. Mas eu não vou usar. Porque tem o nosso carro estacionado ali. Então vamos. Vamos lá. Vamos a caça de anomalias. Meu Deus. Eu espero que esse sobrevivente aqui não seja alguma anomalia. Sei lá. Eu espero muito que não. Mas vamos. Depois vocês me ajudem a pegar uma arma. Ok. Pode ser. Mas a gente não... Não. A gente precisa achar alguma anomalia, mano. Secreta. Sei lá. Porque a gente precisa estudar elas. Olha aqui a nossa bagagem. Não dá mais pra ficar aqui. As anomalias tomaram conta de tudo. Vamos observar esse sobrevivente. Ele tá muito... Ele tá muito suspeito. Eu acho que... Tem um banheiro bem aqui, mas... É. Eu acho que ele vai no banheiro, mano. Eu acho que esse cara aqui vai no banheiro. Eu só acho. É. Ele disse que vai no banheiro. Tá bom. Eu acho, mano. Eu acho que ele tá estranho. Eu não sei. Será? Eu acho que ele tá muito estranho. Sério. Ele tá muito estranho mesmo. Será que esse cara é uma anomalia, mano? Será que ele é uma anomalia? Oi. Mano, será que é uma anomalia? Ele é uma anomalia, eu acho. Eu acho que não. Talvez. Ok. Ele saiu. Ué, por que ele não veio pra cá? Mano. Eu tenho certeza que é uma anomalia. Se não fosse... Ele não... Ele não iria embora. Se não fosse, ele não iria embora. Mano, olha isso que tá no banheiro. Tem essas coisas verdes. Mano. Mano, meu Deus. Ele não tá... Ó. Mano. Olha essas coisas verdes. Olha essas coisas verdes. Era uma anomalia. Era uma anomalia. Ano. Amém.